E você é fã dos gênios da pintura? Pois é, se você é, aqui no Empório de Quadros você vai achar verdadeiras maravilhas de gravuras dos seus ídolos. Olha só, pra começar a gente quer mostrar aqui pra vocês aqui vários quadros, olha aí, muita variedade, Picasso aqui, olha esse que bonito, mostra aqui Marquinhos, por favor. Esse aqui tem muita variedade aqui embaixo também, olha só, aqui outro Picasso, dá pra mostrar aqui no meio? Aqui, olha, um dali também, daí por diante, tá? Muita variedade. E pra você que quer comprar, colocar inclusive uma moldura no seu quadro, eles fazem esse tipo de trabalho também. Inclusive vendem aqui os quadros, tudo a pronta entrega já com a moldura aí pra você. Agora dá uma corrida pra cá, olha só a Monalisa, que famosa, irmã, todo mundo conhece, né? Ali um Kandinsky também lá no cantinho. Pra você que tá querendo comprar quadro, deixar sua casa bonita por um preço legal, eles têm aqui. Corre aqui, Marquinhos, tem uns precinhos legais que eu quero passar. Desses quadros coloridos aqui, por exemplo, eles são esotéricos, tá gente? Esses daí ela tá dividindo em quatro vezes pra você, é R$35,00, qualquer um desses que você tá vendo aí, olha. Esses na horizontal, na vertical ali também, esses coloridos, R$35,00 em quatro vezes ela tá fazendo. Agora também tem aqui, olha, bastante variedade, esses listadinhos aqui, olha, tá? Tá num preço bem joia também. Tava R$70,00, agora tá R$25,00. Tem pátina, olha, moldura também aí pra você na parede, também patinado. Aqui, os florais, olha quanta variedade aqui, olha. Os florais, tava R$40,00, agora ela tá fazendo por R$20,00 pra você e tem muita variedade também, inclusive na moldura. Aqui, olha, muitos outros pequenos também, menorzinhos, aí por um preço excelente, é só vir e dá uma conferida. Eles vão abrir no domingo e tem três endereços pra te atender, um vai ter pertinho de você. Alameda Lorena, 2122, Rua Cardoso de Almeida, 591 e na Rua das Figueiras, 161 Santo André. O telefone pra qualquer dúvida é o 881-3669. Quer deixar sua casa bonitona? Vem pra cá.